Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E você, Zói? O que eu gosto do meu cabelo, eu gosto muito, porque ele é maleável, ele faz o que eu quiser. É mesmo, né? Tá sedoso hoje. Tá sedoso hoje. Olha, com o cabanito. Exatamente. Se num passo de mágica pudesse fazer alguma modificação no seu cabelo, o que seria? Fazer ele aparecer. Tá todo mundo. Ah, você gostaria que as pessoas pudessem enxergar? É, porque tem gente que não enxerga. E aí eu falo assim, se você, a pessoa que é inteligente, consegue enxergar o meu cabelo invisível, mas daí, eu não tô enxergando, eu não tô enxergando. Então, eu gostaria que todo mundo pudesse ver. Porque eles são lindos. Ah, tá bom. Bom, eu gostaria muito de mudar uma coisa no meu cabelo. Tipo o quê? Eu queria que ele fosse rosa. Nossa, Doroteia. Ah, que lindo. O problema é que eu ia apertar tanto o meu cabelo. Pois é. Nossa, que lindo. É bom que assim equilibra. Verdade. Próxima pergunta. Tá. Você está planejando alguma mudança em seu visual, tipo cortar, alongar, colorir, alisar e etc? Ah, não. De vez em quando eu tenho vontade de fazer trança ou então de deixar, assim, meu cabelo um pouco mais, sei lá, mais comprido. Se eu esticar a minha trança, ele fica comprido. E você? Não, no momento não. Estou bem satisfeito com ele do jeito que ele está. Tá. Eu acho que você devia cortar um pouco a franja. Ah, será? Um pouquinho. Mas eu gosto. Dá um charme. Está caindo no olho. Ai, tá vendo? Oh, Doroteia. Desculpa. Vai. Oh, Doroteia. Doroteia, próxima pergunta. Você já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez em seus cabelos? Conte. Teve uma vez que eu cortei, eu mesma, cortei a minha franja, só que eu cortei ela na raiz aqui, assim. Nossa, minha mãe mirou uma bronca, acho que eu cortei muito curtinho. E você? Eu? Teve uma vez que eu fui cortar o cabelo, sabe onde? Onde? Um cabeleireiro, não, um barbeiro. Hum? É. Um barbeiro chamado Ludovico. Ah! Então, sabe, ele foi cortar, cortou, 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 cortou tão curto que eu fiquei decepcionado. E esse foi o tag que foi. E esse foi o tag que foi. Ah, ah, tá. E esse foi o tag meu cabelo. E você, que penteado você acha mais legal pra gente, pra mim e pra ele? Ah, deixa aqui, olha, nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu joinha. Ah, quer mais? É, e também compartilhe com os amigos. Isso, inscreva-se no canal. E, ó, clica no sininho. Pra receber as notificações. Nossa página no Facebook. Ah, é, não esquece de curtir, tá bom? Tchau! Tchau!